Fala meus amigos do canal, tudo bem? Estamos novamente aqui no nosso projeto número 2 e hoje para contar para vocês o que nós vamos fazer com esse imóvel. Será que nós vendemos ou será que nós alugamos? Assista o vídeo até o final e saiba detalhes desse projeto, o que a gente resolveu fazer ou na verdade que cliente que apareceu primeiro, se foi o da compra ou se foi o do aluguel. Mas antes de tudo eu convido para que você se inscreva em nosso canal, para você que está chegando agora, seja bem-vindo, esse é um imóvel que nós já terminamos e nós convidamos para você, você a assistir as nossas playlists, as nossas séries da construção, do início da construção até o pé que essa está, então até o final, até o término, até a entrega. Então se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos e faça parte da família de Os Construtores, um canal novo aqui no YouTube, que vai trazer aí tudo sobre construção, dicas, vai mostrar detalhes, todos os acontecimentos, bastidores, enfim, nós estamos iniciando aqui dentro desse mesmo condomínio, o projeto número 5. Acompanhe aí na nossa playlist, a série, todos os episódios que a gente gravou para você, tá bom? Estamos aí, chegando agora, vamos descobrir o que aconteceu. Nós encontramos, será que um comprador ou um inquilino para essa casa? Acompanhe aí com a gente. Então nós vamos entrar agora no imóvel para a gente se encontrar com a Camila. A Camila que já está aqui. Vamos lá, opa, desse lado. A Camila que já está aqui fazendo a vistoria. Camila, pai dela. Camila, conta para nós, nós conseguimos um comprador ou um inquilino para o nosso imóvel. Mas já pode contar. Pera, vamos fazer mais um tour aqui, daqui a pouco eu vou contar para o pessoal, tá bom? A Camila que é a nossa parceira de negócios, ela faz parte do grupo GV Negócios Imobiliários, daqui a pouco eu vou deixar o link do site, o Instagram dela também, que é uma excelente corretora de imóveis, que traz os negócios bons para nós. Tá aí, ó, nosso imóvel, o pessoal estava historiando hoje. Um imóvel desse, eu recebi várias perguntas, se fôssemos vender, qual seria o valor? Então, ele está avaliado hoje na média de 750 mil reais. Isso porque está dentro de um condomínio fechado, esse condomínio, ele tem uma área de lazer interessante, quadra de tênis, quadra de futebol, quiosques para churrasqueira e esse imóvel é um imóvel completo, né? Então, a gente considera também aí todo o investimento no sistema de aquecimento solar, nos lavatórios, no banheiro. Considera também todos esses imóveis planejados e sem se falar na valorização que os terrenos dentro desse condomínio sofreu nos últimos meses. Então, aqui a gente comprava terreno na faixa de 160, 170 mil e hoje por menos de 200 mil a gente já não consegue comprar. Então, a gente tem que considerar também essa valorização, né? E também o potencial de valorização de agora em diante. Então, se fôssemos vender esse imóvel do jeitinho que vocês estão subindo completinho, com o ar-condicionado aí gelando, com os armários e os guarda-roupas, ele estaria aí na faixa de 750 mil reais para a venda. Um imóvel também todo documentado, com a BITSE, né? Todo regular, junto à Prefeitura, junto à Receita Federal. Então, o comprador não teria aí nenhuma dificuldade para fazer aí um financiamento bancário, seja por um banco público ou por um banco privado. Então, tá aí, ó, todos os detalhes do imóvel e daqui a pouco nós vamos saber se ele foi vendido ou se foi alugado. O aluguel também é algo, assim, que vale a pena a gente considerar. Que você tem um bem, né? Um imóvel na sua carteira de propriedades. Esse imóvel vai sofrendo aí também as valorizações e, no momento que você precisar fazer venda, ele também é fácil, né? Ele é de alta rentabilidade. Então, de fato, fácil liquidez. Então, você consegue vender rápido, sem problema. Então, vamos contar pra vocês o que que aconteceu. Vamos lá. Aí, mais detalhes dele. A sala. Bom, vocês já conhecem que a gente já fez vários tours por ele, né? Cozinha. Camila, vamos revelar? Vamos. Parece que você trouxe uma cliente de São Paulo pra visitar o imóvel, que ela tava procurando o imóvel, né? Minha amor, a primeira vista, viu? Ó, não teve... Eu só dei uma vez. Na verdade, eu fiz a primeira visita por videochamada, né? Apresentei o imóvel. Isso quando tava em obras ainda, nem tava... Mas não tava nem com fase de acabamento ainda, né? Tava na alvenaria. Certo. Eu mostrei como que tava à disposição do imóvel, né? Ela gostou muito, mas ela ia vir só no sábado pra cá. E era no começo de semana, na segunda-feira. Olha só, a sacada da Camila. Olha a sacada da Camila. Falei, não, vamos lá, dá uma olhada. Eu já aprovo seus documentos. E aí, no sábado, quando você vier, você só bate o martelo e vem passando a contato. Certo. Vieram no sábado, apaixonaram pela casa. Também ainda não estavam em acabamentos, mas já fecharam o negócio. E o que eles fecharam... Não, vamos contar agora. Não vamos enrolar mais, não. Não, vamos falar primeiro da GV. Fala um pouquinho do seu serviço da GV. Daqui a pouco a gente conta também. Fala pro pessoal, ó. GV Soluções Imobiliárias, onde a Camila desenvolve o trabalho. Já tem 18 anos no mercado, já tem longas experiências em venda, locação, em permuta, áreas industrial, comercial, residencial. Todo o trâmite que você precisa sobre imóveis, a GV, ela é especialista em soluções imobiliárias literalmente. Perfeito. E tá aqui na região de Campinas, né? Nós estamos aqui na região de Campinas, Portolândia. Inclusive, a Camila ajudou a gente a alugar várias salas do nosso prédio e também o salão lá, viu? Ó, ela teve grande responsabilidade nisso e cumpriu muito bem, viu? A gente agradece e é uma parceria que deu certo. Que bom, obrigada. E vamos contar o que aconteceu? A gente alugou a casa. Uhul! Ficou maravilhosa desse jeito, a pessoa vai ficar super satisfeita que ela já viu como está e ela tá adorando. Tudo novinho, né? Tem como não gostar. Maravilhosa, cara. Então, foi isso, pessoal. Então, nós encontramos um inquilino pra ela. Então, no dia 15 desse mês, nós já vamos receber um morador que vai aí fazer o uso desse nosso imóvel. Camila, muito obrigado pela participação, viu? Espero que a gente faça novos negócios e que você participe de vários deles. Com certeza. Obrigado, Camila. Então, tá aí, pessoal. A Camila já contou pra nós o que aconteceu, hein? Então, nós encontramos um inquilino pro imóvel. Então, a partir do dia que ela tá fazendo agora... Na verdade, deixa eu mostrar aqui. O pai dela tá fazendo uma vistoria detalhada, né? Deixa eu ver onde que ele tá. Deixa eu ir lá rapidinho, só mostrar ele um pouquinho. Deixa eu ver se ele tá nesse... Não. Tá nesse... Não. Ele tá aqui fora, será? Ou tá no quarto? Será que ele tá lá fora? Então, tá aqui, ó. Fazendo a vistoria detalhada, né? Cada detalhe do imóvel. Cada metro quadrado, ele conta ali, através de fotos, como que a gente tá entregando pro inquilino e depois como que a gente vai receber esse imóvel, né? Então, pra depois não ter nenhuma divergência, nenhum desencontro de informação. Então, ele faz aí as fotos detalhadas de como tá sendo entregue. Aí, depois, no final do contrato de locação, o inquilino, o cliente faz a devolução pra nós do imóvel, da mesma forma que ele está recebendo. É claro que a gente entende que existem também os desgastes do uso, né? Não é só a exigência, mas existem os desgastes do uso que a gente considera também. Então, tá aí, desvendado o mistério. Vamos nos despedindo do projeto número dois. Vamos entrar agora, de cabeça, no nosso projeto número cinco, que tá aí começando. Fizemos a escavação da piscina. O imóvel foi alugado por quatro mil e quinhentos reais. E esse é o valor do aluguel. E o inquilino também é com as despesas de condomínio, que nesse condomínio é bem barato, cento e noventa e cinco reais. E a despesa de IPTU, que gira aí em torno de oitocentos reais por ano, dividido em onze parcelas. Então, vamos nos despedindo do projeto dois. E convido pra que vocês acompanhem aí os nossos próximos vídeos, os nossos próximos projetos. Pra vocês, um grande abraço. Fiquem com Deus. Até mais. Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.